E o sorteio exclusivo do vídeo hoje é da SK47 Disruptor Fantasma. Para participar do sorteio da SK é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag skin e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve rapaziada para quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui, é... já bebi um pouquinho. E eu estou em live. É tweet.tv barra sal. Tem aqui exatamente 700 pessoas me assistindo nesse exato momento. E eu fiz loucura. Eu peguei uma M9 Marble Fade minha e vendi no mercado da Steam para abrir tudo isso em caixa. Então, espera aí. Pause o vídeo agora. Vai na cozinha. Faz uma pipoquinha. Faz uma pipoquinha. Se você for na cozinha agora, fizer uma pipoquinha e tirar uma foto assistindo o vídeo meu, comendo uma pipoquinha, me marca lá no Instagram que eu vou compartilhar o seu stories no meu stories. Fechou? Porque esse vídeo aqui vai ser longo. A gente vai abrir simplesmente 3.500 reais na Valve. 700 dólares e 700 bonus points no CSGO.net. Então é isso. Vamos que vamos. Se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, já deixa aquele like. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Olha só. Eu estou com 3.500 reais. O que eu vou fazer? Mano, eu vou abrir duas caixas bravo. Sei lá, eu estou sentindo que hoje a caixa brava vai me compensar. Vou abrir... Porra, 4 caixas bravas é foda. Eu vou abrir 4 caixas bravo. Vou gastar 600 reais só de caixa bravo. Vamos abrir 20 caixas de luva. 20 caixas de luva eu acho justo. Então já temos 24 caixas. 16 caixas Prisma 2. Então já temos 40 caixas já. Vamos abrir 20 caixas do aperto. Vamos para 60. E o resto a gente compra depois ou já compra agora? Não, vamos comprar até 100 caixas agora. 100 caixas agora. Vamos comprar 20 zonas de perigo. A zona de perigo é legal de abrir. 80 caixas. Abre a do horizonte. A do horizonte é legal, mano. Eu gosto mesmo da horizonte. Então vamos abrir também 20 do horizonte. Gama 2. Vamos abrir 10 gama 2 e 10 teia fragmentada. Pode ser? 10 teia fragmentada porque a teia fragmentada é cara, mano. 16 teia fragmentada, na real. Nossa, vai lá, mano. 16 teia fragmentada foi 140 reais só de teia fragmentada. É um 5 gama 2, foda-se. Compramos 101 caixas. É tipo 101 dálmatos, tá ligado? Tá, depois a gente compra mais caixas. E eu tô aqui no csgo.net com 700 dólares e 700 bônus points pra fazer aquela loucurinha. Lembrando que se você quiser abrir caixas no csgo.net, eu tenho um presente pra você. 35% de bônus no seu depósito. Então é só você entrar pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom SALLO. O S-A-U-L-L-O. Ele vai te dar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins, você clica no Ifskins. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em Viaje 2 a Pay. Seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SALLO e coloca o valor que você quer depositar. Além de depositar ganhando esses 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma talão Doppler no valor de 3.200 reais. É só utilizar o cupom SALLO quantas vezes você quiser. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior a sua chance de ganhar. E mandar print no formulário que tá aí na descrição, fechou? Quanto mais prints, mais vezes você utilizou e mais chance de ganhar o sorteio. Vamos colocar o que? Vamos começar pelo CSGO.net e depois vamos pra Valve. Eu acho que assim fica mais safe. Vamos lá, cadê a caixa do verdadeiro, mano? Porque hoje o Falenzão vai dar profit pra gente, mano. Se liga, o Falenzão vai dar profit pra gente. Ah, eu achei que ia vir a Hal, tá bom. Veio uma Handwrapped Slaughter de 233 dólares, deu profit. 450, a gente gastou 445 bônus points. Safe, God, gostei, Falenzão. Agora vamos abrir 4 do Code. 4 do Code, como quem não quer nada. Tô até vendo aqui as mensagens. Ó, o meu pai mandou um áudio. Quase que o meu pai comprou um carro de leilão fake, mano. Tipo, o leilão é fake. Vou escutar o áudio do meu pai, peraí. Então ainda temos 700 dólares. Vamos abrir aqui tudo em caixa de faca, mano. Que hoje eu não tô com paciência, não. Bora. Ih, tá 4 caixas de faca, bora. Ai, papito. Tá sem animação, tá sem figura. Deu muito bom, não. Deu muito bom, não. Então vamos brincar no aprimoramento hoje. Dale. Vamos começar pelas skinzinhas mais safe. Vamos tentar transformar essa AK-47 Blood Spot em uma... Tem que ser uma faca, pelo menos. Uma Gucci Brightwater. Já aceito. Safe, papito. Transformamos 50 dólares em 80. Bem safe. Agora vamos tentar transformar essa USP que o Conformat em uma... Pode ser uma Shadow Daggers Casey Hardman. 102 dólares. Safe, papito. Safe, safe. O bagulho tá como? A gente tá com sorte. Vamos tentar transformar essa USP aqui. Foda-se, né? Vamos tentar transformar essa USP em uma... Vamos tentar fazer uma loucura. Tipo, uma USP de 8 dólares em uma Shadow Daggers de 70. Caralho, quase, mano. Uma USP de 9 dólares em uma... Vamos tentar a faca mais barata possível, mano. Sei lá, uma navaja de 55 dólares. Longe, 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 longe. Tá, vamos tentar transformar essa Bloodsport de 50 dólares em uma... Pode ser essa Hunt Smack mesmo? 68%? Safe. Safe do safe do safe do safe. Vamos lá, 78. Ó, já tamo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens raros, né? Digamos assim. Vamos tentar transformar essa USP nessa navaja. 60 dólares. Safe do safe do safe. Vamos tentar transformar essa AK nessa navaja. 62%, bora. Deu, deu. Vamos tentar transformar essa M4 nessa navaja. 66%, bora. Safe do safe do safe. E olha o que que vai dar pra gente fazer agora. Um contrato com 9 facas e uma luva. 9 facas e uma luva, um contrato de 1.000 dólares. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir as caixas lá na Valve. Aí depois a gente volta e faz esse contrato. Pode ser? Tipo, se der muito ruim na Valve, a gente vem e faz esse contrato. Agora, se der bom lá na Valve, foda-se. Então vamos lá, rapaziada. Tamo com 121 novos itens. Eu achei que eu tinha comprado 100 caixas, mas na verdade eu comprei 120 caixas, pelo visto. Vamos começar por onde? A gente já vai começar pelo entretenimento gostoso, mano. Esse aqui que é o entretenimento da hora que vocês tanto gostam. Caixa bravo. Caixa bravo. Vamos começar por ela. Vamos começar por ela. Muita gente fica, ai, o salão fica enrolando pra fazer os bagulhos. Não sei o que. Então vai. De primeira já vai uma. Já vai uma. Se vier a cá, acabou o vídeo aqui. Uf. Que merda. Bora, mais uma. Se vier a cá, fechou o vídeo aqui. Se vier a cá, Firecept, acabou o vídeo. Ah, caralho. Vem a cá, 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 vem a cá. Por favor, mano. Venha a cá, Fire Serpent. StatTrack Factor 1000. StatTrack Factor 1000. Ó, batemos mil viewers aqui na Twitch, mano. Obrigado, rapaziada. Chur de corações aí nesse chat maravilhoso. Mano, lembrando que se vier luva ou faca, é tatu aqui. Se vier luva ou faca, é tatu aqui da AK-47 Fire Serpent. Uh, boa. Primeira skin legal. Vou custada. Bem nice. Vale quantos reais? 93. Então, vamos fazer o seguinte. Essa AK-47 aqui é o sorteio exclusivo do vídeo de hoje. Pra você ganhar essa AK-47 Disruptor Fantasma, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag skin e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Vamos lá, agora vamos abrir a Danger Zone. Eu comprei quantos? Foram 20 Danger Zone? Vou abrir 10. Ai, capito. Ó. Essa USP é bonita, mano. Mano, eu só quero a faca, mano. Eu ia pedir muito. Na moral, se eu pedir, tipo, o Gabe, por favor, me dá uma faca, na moral. Será que ele me dá? Ô, Gabe, na moral, por favor, me dá uma faquinha. Vou fazer... Ah! Igual aquele cara, mano. Igual aquele cara do TikTok. Pera aí, deixa eu pensar. Nossa, Gabe, seu dia tá ruim hoje, né? Mas não se esqueça, você é incrível. Você é incrível. Ó, que sorriso lindo. Agora me dá uma faquinha. Me dá uma faquinha, vai. Me dá uma faquinha. Ó a cara deles, mano. Tranquilo. Agora vai, mano. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora é faca. Ô! Falei, mano. Falei que agora ia. Falei, viu? Viu? Acabou. Acabou a zica. Acabou a zica, mano. Era o gordinho da oração, mano. Tá vendo? Coloca taxado pelo ratão. Ô! Mano. Não tava vindo nada. Não tava vindo nada. Agora vai vindo tudo. Mano. Tá acabando as caixas e não veio nada. Mano. Mil reais cravado a gente ainda tem pra gastar. O que que a gente faz com esses mil reais? Caixa bravo? Foda-se. Vou abrir uma bravo. Uma bravo. Como quem não quer nada. Tô foda-se, tá ligado? Pode vir uma SG, mano. Não ligo. Não. Tô torcendo pra vir a Teco Teco. Vai. Teco Teco. Teco Teco. Então agora que a gente já se fudeu pra caralho. Vamos terminar de se foder com gosto, né? Ah. 400 dólares de prejú. Mas eu não quero mais uma vício, mano. Eu já tenho três vícios. Duas vícios, na verdade. Tentar uma medusa, mano. Eu quero uma medusa. Vamos terminar. Mano, na moral, tô muito foda-se. Sério. Me fudi com gosto, mano. Nossa. É isso, galera. Perdi os 700 dólares do CSGO.net. E perdi a faca. Minha maré de sorte tá nula. Eu não tô com sorte em nada. Eu vou continuar apostando aqui na live. Eu vou fazer alguma coisa aqui na live pra tentar ganhar um dinheirinho. Mas é isso. O vídeo, eu vou ficando por aqui. Se você gosta de vídeo nesse estilo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Eu vou indo nessa. Um beijo do salto pra todos vocês. E... Fui. Tamo junto, menino. Fudeu. Tchau. 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 Tchau.